Alô? Ah, que bom que você atendeu. Feri os preciosos sentimentos da Sofia porque eu disse um palavrão. É melhor você mandar uma ambulância imediatamente. Espera, estou ouvindo, já está chegando. Uá! Uá! Fica quieto, Tyler. Estou falando sério. Senão o quê? Vai me prender? Deixa de ser um bebê, Sofia. Uá! Não quer dançar? Eu não estou afim. A Sofia não quer dançar com a vovó. Isso significa que temos um problema muito sério. O que aconteceu? A Sofia gentilmente pediu que um menino no ônibus parasse de falar palavrão, mas em vez de parar, ele falou ainda mais. E ainda ficou zoando ela. Ai. Mas eu disse pra ele parar e ele parou. Parou nada. O ônibus foi embora. Pequeno detalhe. Pequeno detalhe. Garanto que ele fica te zoando porque você sempre reage. Não reajo nada. Ah, é? Vou usar o computador primeiro. O quê? Não! Eu falei primeiro. Viu? Reação perfeita. Você foi muito corajosa dizendo para o menino que parasse de falar palavrão. Eu sempre quero defender o que é certo, mas parece que isso só piora as coisas pra mim. Eu acho que não importa quem dissesse para o menino parar. Ele provavelmente não teria parado. É que eu fico muito triste quando ouço essas palavras. Eu consigo sentir o espírito indo embora. Hum, eu já me sinto um pouquinho melhor. Daqui a meia hora, estará prontinha. Bem, está claro que não pode controlar aquele menino. Mas o que você pode controlar? Nada. Sério? Nada? É, isso. Nadinha. Tenha calma. Você pode discutir com... O que a senhora disse? Eu não ouvi nada. Eu disse que você pode discutir com ele ou encontrar outro jeito de lidar com o problema. Sei que o Pai Celestial pode te ajudar a encontrar outras soluções. Se pedir pra ele. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sofia, você consegue Ah, e aí Sofia? Seu convênio médico pagou a ambulância? Sabe, você me inspirou ontem Então eu procurei algumas palavras engraçadinhas que você vai adorar Graças à internet Ah, vamos começar com esta Já ouviu a palavra Tá bom, e que tal essa aqui? Não finja que não está ouvindo o que eu estou falando Quer ouvir? Ah, ah Não finja que não está ouvindo o que eu estou falando